...da saúde, os titãs de Tony Bellotto e Sérgio Brito mostram o seu jeito a erótica. É ser um contarte demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais. Isso é regra na banda toda ou é uma coisa de Sérgio Brito e Tony Bellotto? É um grande regra, acho, aos poucos. O Charles também é um cara que dá umas suas corridas, se condiciona fisicamente. O Nando corre bastante. O Nando é o nosso queniano, é o grande campeão, é um grande fundista. É bom de vez em quando você dá uma corrida, uma suada, pra poder também aguentar o pique de show, aquela coisa de entrar na noite, tudo. Uma pausa para o descanso, para o alongamento, é isso? É, dá uma alongada pra não ferir os músculos. Manda a ver, manda a ver, não vou atrapalhar vocês. Não, alongamento não é com a gente. A gente é duro demais. Mas é necessário. É, é necessário, é necessário, mas a gente sofre. E agora, fala o próximo passo. É, fazer um pouco de barras, né, pra fortalecer a musculatura superior. Eles que estão vendo de tanta querendo, querendo comemorar esses 15 anos de banda em plena forma. É, tem que ser, né, que a gente vai ficando mais velho, se não der uma força, a coisa não segura. Mas isso é uma parte psicológica, assim, o exercício é legal, deixa a pessoa mais tranquila, a gente enfrenta aquele estresse todo com mais dignidade. Eu tô vendo que eles estão olhando pra barra e não parece que não tem aquela intimidade, né? Eu até tenho a manha. Ele tem a manha, ele tem a manha. É, isso aí não é meu forte, né? Eu tô achando que ele é mais malhador que você. Ele é, ele é. Só olhar pro braço dele. Ensina as manhas pra ele, Brito. Não tem manha, só segura ali e sobe. Não, ele consegue, sim. O garoto tá fazendo doutor. Aguenta, mas não muito. Maratona e tal. Fica assim. Ah, ele tá assim.